Estou parado e ninguém sabe Meus sentimentos esperam um erro meu Eu olho em volta e chamo ela pra dançar Ela me olha e me afasta devagar Eu só queria bailar, bailar com você 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 E ninguém sabe Seus pensamentos aguardam o erro meu Eu olho em volta e tiro ela pra dançar Ela me olha e me afasta devagar E mantém os pés no chão A cabeça no suar Sentimentos que surgem e eu não sei explicar E mantém os pés no chão A cabeça no suar Sentimentos que surgem e eu não sei explicar Sentimentos que surgem e eu não sei explicar Pra coração, pra coração Pra coração, pra coração